Cadê o sorriso dela? Cadê o sorriso da coisa mais linda da minha vida? E aí, essas dobrinhas na perna aí, esse é o quê? Como é que faz? Ela já tá... Eu tô acostumando ela com esse acesso, viu, gente? Ela, toda vez que tá em qualquer lugar que eu subi, ela já fica procurando onde é que tá. Ó o sorriso. Você descobriu o pezinho, foi? Cadê o pe... Cadê o pezinho? Olha, rapaz. Que flexibilidade, papai. Sacar o dia. Coisa linda da minha vida. E aí, eu tenho 27 horas. Coisa linda da minha vida. Os caras, mano. dono o dia. Foi. Dizendo o dano. Obrigado.